Olá pessoal de Suzano e região, aqui é a Suzy Rego. Na verdade essa mensagem é para falar de respeito. Então todo o meu respeito a todos os envolvidos nesse ocorrido tão doloroso para todos, de Suzano, para a sociedade, para a região, enfim, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para o mundo. É muito tocante, muito preocupante, tudo isso que vem acontecendo. Mas sem dúvida alguma é o momento de demonstrar solidariedade, e aqui vai a minha, meu respeito aos parentes, aos alunos, aos funcionários, aos professores, aos diretores, à sociedade, de uma forma geral. Meu respeito a todos vocês de Suzano, e sempre a prece, qualquer que seja o credo, mas a prece para que venham dias melhores. Uma beijoca carinhosa e muito respeitosa a todos, com realmente um forte desejo de que a paz banhe a todos nós. Namastê. O Deus em mim, saúda o Deus em você.